Você tá ligado? Nós estamos hoje gravando aqui na Vila Barão, nós vamos gravar uma cidadã, é na Lide Araújo Leite, Sorocaba, São Paulo, Brasil. Nós estamos dentro de um perímetro da Vila Barão muito preocupante que se as águas caírem com violência em grande volume, essas pessoas todas estão incorrendo em risco de vida. Olha, do outro lado, eles estão derrubando, enchendo de entúdio. E uma moradora agora vai responder. Boa tarde. Qual é o nome da senhora? É Idalina. A senhora vive aqui há quanto tempo? Mais de 10 anos. Dona Idalina, em primeiro lugar, eu queria que a senhora falasse por que eles estão derrubando entúdio lá, colocando, despejando entúdio do outro lado, por favor. Então, eu não sei, porque antigamente não tinha esse entúdio, né? Tinha mais era mato, e lá passa um corre, né? E esse corre, às vezes, se entupir, vai prejudicar nós aqui, que tá aqui do outro lado, né? Que já tá... quando chove, ele prejudica nós aqui. Uma vez, faz muito tempo que eu chamei a Defesa Civil, a Defesa Civil olhou aqui nossa parte, que nós era... nós dava problema em risco aqui, né? A minha casa não tem coluna, é... rachada. E quando vem a força da água da pasta aqui de cima, às vezes prejudica a casa do meu filho, que é a parte de cima, prejudica a casa da minha filha. Então, às vezes, vem vereador, faz promessa. O prefeito mesmo nunca veio aqui, nosso bairro. O atual prefeito, José Cris? Nunca veio, nunca veio aqui pra ver a nossa situação. Então, já tá mais de 10 anos que eu moro aqui, eu tenho medo de botar um tijolo na minha casa, porque todo mundo fala, sai, não sai, sai, não sai. Então, eles têm que dar uma explicação pra nós, né?